O segundo suspeito de envolvimento na tentativa de assalto e morte do soldado da Polícia Militar, Fábio Zampiral, de 31 anos, tentou sair de uma região de mata, localizada no bairro Jardim São Paulo, na tarde de terça-feira. Ele estava armado, trocou tiros com os policiais militares que cercavam a localidade e voltou a se esconder na mata. A outra preocupação dos policiais que fazem o cerco a esta reserva ambiental, onde o melhante está escondido, é com relação à segurança dos moradores. Os policiais temem que se ele furar o cerco, ele possa causar algum dano aos moradores. Sobre o foragido, a polícia informou que ele está vestindo camiseta azul e um calção branco, que está sujo. A grande preocupação dos policiais é com relação a uma possível fuga do melhante aqui pela soja, já que a soja está em uma altura de aproximadamente 1,10 m. Essa preocupação é constante, tanto que os policiais estão monitorando todo o perímetro. A soja é alta e facilita a fuga, mas os policiais das Forças Integradas estão atentos. Dos pontos mais elevados da região, monitoram por binóculo tudo o que acontece nas imediações. Pelo segundo dia consecutivo, os policiais militares, civis, também policiais da Federal, mantêm o cerco aqui da área onde o bandido que atirou no policial se escondeu. Inclusive, nesta tarde, eles utilizaram até um drone para fazer as buscas na região. Além disso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública disponibilizou um helicóptero que ajudará nas buscas ao fugitivo. Já os policiais tentam controlar ao máximo a tensão e o nervosismo, já que o bandido está armado. Além do cansaço e das poucas horas de sono, os policiais chegam a fazer suas refeições no local do cerco.